A história do Pig e o pé de feijão Certo dia, Pig estava com muita fome e saiu para procurar casca de melancia. Ele procurou, procurou e não encontrou. Então, ele encontrou uma plantação muito bonita, com plantas enormes e com muita vagem e pensou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Decidiu provar e achou maravilhoso. Era uma plantação de feijão. Comeu tanto que sua barriguinha encostava no chão. Aí, decidiu correr para casa. Mas, de tanto comer, começou a doer a sua barriguinha. E ele começou a soltar tudo. Ele ficou muito assustado e corria desesperado. Mas, o barulho era muito forte. Enquanto ele grunhia. Soltava o pum muito forte. Parecia uma musiquinha. Oink, 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 oink. E aliviou a sua barriguinha. Energ Jonathan Oink, 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 oink. E aliviou a sua barriguinha. Oink, oink, oink oink, oink, oink oink. E aliviou a sua barriguinha.